Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos mais? Vamos analisar Cristo segundo a carne, irmãos? Isso é uma pregação que eu nunca fiz aqui para a igreja abertamente, mas estou fazendo hoje. Cristo segundo a carne, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da gloriosa Maria. Maria, uma mulher cheia de virtude e graça. Mas o que era aquela virtude e graça? Maria era extremamente fina, educada, amorosa, atenciosa, temente a Deus. Entre todas as jovens daquela época, o temor, o respeito que Maria tinha para com o Pai, com Deus, na descendência de Abraão, Isaac, Jacó e José, Maria se conservava pura, cândida, inocentemente pura, sem malice, sem engano. Ainda que prometida para José, Maria era uma pessoa irrepreensível no seu caráter, na sua conduta, na sua personalidade. E Deus achou que ela seria aquela mulher ideal, para lançar a semente dentro dela. Veja que coisa interessante. Maria recebe a semente de Deus pelo Espírito Santo e gera Jesus. Jesus, então, é uma semente bendita, diretamente de Deus. Por quê? Porque a semente humana está sobre o efeito da maldição? Amém. Desde o? Amém. Maria era um ventre consagrado. Deus tomou posse, lançou a semente, gerou Jesus, que desde aquele momento já passou a ser humilhado. Quando a situação veio à tona, José intentou abandonar Maria. E a fama correu, Maria prostituta, safada, sem vergonha, mau caráter. Ela teve um caso, um amante, soldado romano. Tudo isso está gravado aí na internet. Filmes, documentários. E esse conceito é de todos os judeus. Maria safada, sem vergonha, cadela, vagabunda. E Jesus, então, o que ele era? Bastardo. Ele já começou a ser odiado e desprezado desde o ventre. Com dois anos, Herodes, conhecendo as profecias, mandou matar todas as criancinhas. O anjo foi lá e falou, José, embora o filho não é seu, gerado do Espírito Santo, do ventre da sua mulher, você tomou posse dela para que ela não fosse assassinada, apedrejada, porque, como tal, se você rejeita ela, ela tinha que ser morta. Quem não sabia disso? Levante a mão. Levante bem a mão. Segundo a lei, Maria tinha que morrer apedrejada. E ele teria que ser o primeiro a condená-la. Então, José não a condenou, tomou posse dela, porque o anjo falou, olha, o que está no ventre dela é do Espírito Santo, cuida dela. Então, ele casou com ela. Foi abençoado por ela, por a família. Casou com Maria e passou a cuidar. E agora ele estava cuidando mesmo. E o anjo disse, olha, tira o menino daqui, porque vai ser assassinada todas as crianças de zero a dois anos. Então, José fugiu com Maria e Jesus, montado no jumentinho, para o Egito. E ficaram lá, até que a tempestade passou. Jesus volta. Maria, casada com José, teve filhos de José, como a revelação mostra. Jesus teve vários irmãos. E os próprios irmãos o desprezavam, o humilhavam e o agrediam. Jesus se mantinha calado. Na sua boca, não se achou? Aos dez anos, entre os médicos, Jesus revelava uma sabedoria extraordinária. Quando Maria o perdeu, e voltaram a achar Jesus. E quando o acharam, ele disse, mulher, não vê que eu estou cuidando dos negócios? Então, Jesus já tinha um entendimento espetacular. Jesus cresce, trabalhando como auxiliar de José, que era marceneiro, carpinteiro. Homem de dores, experimentado. E como um de quem os homens escondiam o rosto, não viam nele, beleza? Nenhuma, para que o desejasse. Extremamente simples. Aos 30 anos, Jesus vai a João Batista, e João Batista se recusa a batizá-lo. Ele diz, é necessário, para que se cumpra a justiça. Então, Jesus foi lá, morrer para a lei nas águas do batismo. Para se cumprir a justiça da fé. Ele desceu nas águas do batismo. Saiu dali, e foi encaminhado para o deserto, para ser tentado. Nessas alturas, Jesus já era difamado demais, desprezado, humilhado. Não fizeram dele caso? Jesus começa o seu ministério, pregando o Espírito do Senhor. Lucas 4, 18, indiança para vocês lá. Então, ele manifesta o seu poder. Ele manifesta o seu entendimento, entendimento de sabedoria, inteligência, espiritual, e começa a pregar. Então, Jesus prega três anos, e eu não posso conhecê-lo segundo a carne. Jesus cura os doentes, sara os feridos, e eu não posso conhecer Jesus segundo a carne. Jesus, da vista aos cegos, faz o mudo falar, e o surdo o ouvir. E eu não posso conhecer o segundo? Que coisa tremenda. Jesus fez os aleijados andar, o coxo andar. Ele curou os leprosos, que era a doença maligna da época. E eu não posso conhecer Jesus segundo a carne. Ainda está faltando, pastor. Jesus ressuscitou os mortos. E eu não posso conhecer Jesus segundo a carne. Jesus pregou o Evangelho. E morreu a morte de cruz. E eu não posso conhecer Jesus segundo a carne. Agora eu pergunto, que obra extraordinária Jesus fez? Fez ou não fez? Fez. Vê se eu fico pregando o milagre na igreja. Prego? Não. Produz, maravilha. Eu prego? Eu não prego Jesus segundo a carne. Eu prego Jesus espiritual. Caráter, conduta, postura, personalidade, natureza divina, comportamento. Eu prego Jesus em imagem de Deus. Para que você tenha a mesma imagem. Porque os que dante conheceu também hoje. Para serem conformes. Afim de que ele seja. Entre muitos. Se Jesus com uma obra dessa eu não posso conhecer no segundo a carne, o que eu tenho que conhecer meu pai? Quais são as obras do meu pai? Quais são as obras da minha mãe? Quais são as obras do meu irmão? Quais são as obras do meu tio, da minha dina, do meu primo, da minha irmã? Quais são as obras do meu irmão? Quais são? Dá para você se orgulhar das obras dele? Dá? Não. Eu sei o que eu prego, irmãos. Eu quero a sua salvação. Amém Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL